Se você jogar esse jogo, você precisa correr rápido! Oi, meu nome é Udi Souza, e eu sei que você quer saber muito sobre esse jogo, que se você jogar, você precisa correr rápido! E eu prometo que eu vou te contar rápido que jogo é esse! Mas antes, faz o seguinte, já se inscreve rápido no meu canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, e já deixa o seu like nesse vídeo, fechado? Bom, então, vamos lá! Você é desse tipo de pessoas que são apaixonadas por jogos? Bom, eu particularmente adoro o mundo dos games! Eu sempre faço lives aqui no meu canal, principalmente jogando Free Fire e Among Us! Você já jogou comigo em alguma live? Comenta aqui! Sempre tem live aqui no meu canal! Eu chamo todo mundo pra jogar comigo! Hoje em dia, nós temos uma infinidade de jogos muito legais, não é mesmo? Crianças e adultos se divertem muito e passam várias horas do dia jogando vários games! Muitos são online, uns são pelo computador e outros são pelo celular! Eles são muito bons, muito divertidos pra passar o tempo e até pra nos distrair! Tem até pessoas que ganham muito dinheiro sendo jogadores profissionais de videogames! Mas e se por acaso, um dia você fosse jogar um jogo, o seu jogo favorito? E descobrisse que ele está todo diferente e macabro! Você vai lá, pega seu celular ou seu computador pra poder jogar, entra no jogo pra jogar uma partidinha e relaxar! Mas quando você entra, você vê que tem uma coisa muito errada! Parece que alguém modificou tudo dentro do jogo! E tudo ficou muito! Assustador! Você vê cenários horríveis e o seu personagem favorito está completamente mudado! Com uma aparência de dar medo e querendo te pegar! O que você faria se isso acontecesse? Comenta aqui embaixo! Rápido! Porque foi isso exatamente o que aconteceu com esse jogo! E essa é a história do jogo! Sonic.exe Pra quem não sabe, o Sonic foi um personagem muito famoso que foi criado na década de 90! Ele ganhou o mundo inteiro porque o seu jogo era altamente viciante! Eu joguei muito Sonic! No jogo, Sonic sempre estava fazendo alguma missão e correndo! Rápido! Na verdade, ele estava correndo muito rápido! Estava sempre tentando salvar alguém dos vilões! Ele caiu tanto no gosto das pessoas que até filme! Ele ganhou! O jogo do Sonic ganhou várias versões ao longo dos anos! E os seus fãs adoraram todas essas versões! Mas uma das versões contadas na internet no ano de 2011! Assustou milhares de amantes deste jogo! E foi mais ou menos assim! Um menino chamado Tom estava em sua casa em uma bela tarde! Ele tinha acabado de chegar da escola! E ele estava jogando o jogo do Sonic que ele tanto adorava! Ele ouviu um barulho na frente da casa e foi lá ver! E quando ele olhou, ele viu que era o carteiro! Ele colocou alguma coisa na sua caixa! De correio! Imediatamente o garoto foi até lá só pra ver o que que era! De cara ele já se espantou porque era uma carta pra ele! E como ele era um adolescente, ele não recebia muitas cartas! A maioria das cartas, praticamente todas as cartas, elas vinham em nome de seus pais! E quando ele abriu o pacote, ele viu que lá dentro tinha um CD e também uma carta! Essa carta estava escrita à mão! E quando ele leu, ele viu que a carta era do seu melhor amigo! A carta dizia o seguinte... Tom, eu não posso mais ficar com isso! Eu tinha que me livrar disso de alguma forma! Antes que fosse tarde demais pra mim! E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim, já que você é! O meu melhor amigo! Eu não consigo fazer isso porque ele está atrás de mim! Então destrua esse CD e não joga esse jogo! Ou ele irá atrás de você! Também? Eu já não tenho mais tempo! O garoto ficou muito encabulado e não entendeu nada! Então o que ele inventou de fazer? Ele foi lá! Jogar o jogo! Ele pensava que era o amigo dele só tentando trollar ele! No CD estava escrito o nome do jogo! Sonic.exe! Então ele colocou o CD no computador e iniciou o jogo! Porém ele jamais! Deveria ter feito isso! Quando o jogo começou, ele viu que era o primeiro jogo do Sonic! Um clássico! Um jogo que foi adorado! Por milhares de fãs! Então ele ficou muito empolgado em poder jogar! Este jogo! Mas quando ele clicou pra iniciar o jogo, ele viu algo! Muito bizarro! A tela estava totalmente distorcida! O céu estava escuro! A água era vermelha! Parecia sangue! E aonde deveria estar o nome do criador do jogo? SEGA! 1991! Estava escrito assim! SEGA! 666! Fazendo menção ao número amaldiçoado! Da besta! Mesmo assim Tom não parou! Continuou jogando! Aquele jogo! E ele percebeu que até o Sonic! Estava diferente! O boneco do Sonic! Estava com olhos pretos! E saindo sangue! Com uma aparência! Medonha! E mais impressionante! Parecia que queria se comunicar! Com ele! Ele também viu que tinha 3 arquivos de salvamento! Como se alguém tivesse salvo o jogo para poder jogar depois! Um era o personagem Tails! O outro era o Knuckles! O estranho é que esses personagens não existiam na primeira versão do Sonic! Que era esse Sonic que estava em suas mãos! E havia um terceiro salvamento! Que era o do Robotnik! Que é o vilão da série Sonic! Ele era o maior inimigo do Sonic! Então Tom pensou naquele momento! Que aquele jogo havia sido alterado! Por alguém! Mas o que será que ele fez depois? Ele continuou jogando! Apertou o Start! A tela ficou preta! E começou a jogar no cenário macabro! Que apareceu! Controlando o personagem! Tails! Mas o estranho é que a fase não tinha nenhum inimigo! E Tails só corria! Em linha reta! Com uma música muito estranha tocando! De fundo! Depois de 5 minutos! Tails encontrou um dos animais! Que eram salvos ao final das fases! Mas ele já estava! Então vários animais mortos começaram a aparecer pelo caminho! E depois de muito tempo correndo! Tails dá de frente com Sonic! Que estava de costas! E quando Tails vai tocar em Sonic! Ele abre os seus olhos! E se vira! Então dá pra ver os seus olhos negros! E com pupilas! Vermelhas! Então aparece uma mensagem na tela! Escrita assim! Olá! Você quer brincar comigo? Tom tomou um susto muito grande! Mas mesmo assim continuou jogando e foi! Pra próxima fase! Nessa nova fase! Parecia que a floresta de fundo estava pegando fogo! E o personagem Tails! Estava lá pedindo socorro pra um menino! Tom! Então Tom começou a correr atrás de Tails! Pra ajudá-lo! E a música sinistra começou a tocar de fundo! Junto com a imagem do Sonic de olhos vermelhos! Aparecendo! Na tela! E do nada! Sonic aparece na frente de Tails! Com aqueles olhos negros! Pupilas vermelhas! E um sorriso! Muito estranho! Então Sonic vai pra cima de Tails! E um som muito alto de grito é ouvido! E a tela? Fica toda preta! Aí aparece a mensagem! Nossa! Você é muito lento! Quer tentar? Novamente! Tom ficou em choque! Por ver que Tails foi assassinado! Por Sonic! E depois ainda viu essa mensagem! Sinistra! Tom decidiu jogar mais uma vez! Mas foi com Knuckles! E o nome dessa fase! Era este! You can't run! Que significa! Você não pode! Correr! Lá dentro dessa fase! As nuvens ficavam vermelhas! Como em um cenário apocalíptico! E tinha uma música que dava medo! Ao fundo! Knuckles começou a correr! E logo a tela ficou preta! Com a seguinte mensagem! Encontrei você! Nisso! Aparece o Sonic novamente! Em uma névoa! Escura! Então! Knuckles tenta atacar o Sonic! Mas ele fica sumindo e aparecendo! Toda hora! Até que o Sonic aparece! O ataca! E acaba com ele! Tom ficou apavorado! Resolveu desligar aquele jogo! E foi dormir! Para tentar descansar um pouco! Mas enquanto ele estava dormindo! Ele teve um pesadelo! Horrível! Ele estava em um lugar escuro! Onde ouviu os gritos de Tails e Knuckles! Pedindo socorro! E perguntando! Por que ele os tinha entregado! Para o Sonic! E eles ainda diziam! Para que ele fugisse! Pois o Sonic iria pegar ele! Também! E do nada! Tom ouve uma risada! Macabra! De Sonic! E ele fala o seguinte! Para o Tom! Você é muito divertido de se brincar garoto! Assim como seu amigo Kyle! Apesar dele não ter durado! Tanto! Não vai demorar muito para que você se una a ele! E a todos os meus outros! Amigos! Então o Sonic começou a vir em sua direção! Até que ele agarrou o Tom! E ele acordou! Apavorado! Ele decidiu que ia jogar o jogo pela última vez! E assim o fez! Ele deu o start! E agora era a vez do Robotnik! Jogar! O cenário era totalmente desconhecido! E lá foi ele correndo! Pelo jogo! Ele estava correndo rápido! Quando de repente! Aparece o Sonic! A tela fica escura! O Sonic aparece de forma muito real na tela! A tela começa a piscar! Quando aparece uma imagem horrível do Sonic escrito! Eu sou Deus! A tela fica preta novamente! E em seu monitor aparece a seguinte! Mensagem! Ready for round 2, Tom! Que significa! Pronto para o segundo round, Tom! O segundo round começa! E lá estavam os personagens! De novo! Ele ficou tentando retirar o CD! Do computador! Quando de repente! Escuta uma voz! Atrás dele! Tente manter isso! Interessante para mim, Tom! E quando ele se virou, ele viu uma coisa! Horrível! Era o boneco do Sonic sentado! Na sua cama! E sangrando! Pelos olhos! Assim! Como no jogo! E infelizmente! Ninguém sabe! O final dessa história! Até aqui! Mas acho que já dá pra ter bastante medo! Você não acha? E agora eu quero saber uma coisa de você! Você acha que essa é uma história real? Ou apenas! Uma creepypasta inventada! Na internet! Comenta aqui! Eu quero saber o que você acha! E também! Faz o seguinte! Você quer que eu investigue pra tentar saber qual o final dessa história? Porque eu vou ter que investigar! Isso pode ser extremamente perigoso! Se você quiser que eu investigue, comenta aqui também! Rápido! E também! Faz o seguinte! Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece! E se inscreve aqui no meu canal pra mais histórias! Como essa! Espero que você tenha gostado muito desse vídeo! E se você quiser ver lives exclusivas! Conversar comigo no chat! E até jogar os melhores jogos do mundo! Comigo no meu time! Se inscreve rápido! No Clube dos Rápidos! É só clicar nesse botão que tá aqui embaixo! Escrito seja membro! Eu tô te esperando lá! No Clube dos Rápidos! No Clube dos Rápidos!